Fala, galera! Estamos aqui na Hora do Enem. Eu sou o professor N, professor de sociologia do QG do Enem. Estamos aqui para resolver uma questão de sociologia, onde se discute sobre a questão da democracia brasileira nos últimos 20 anos. Depois do final do regime militar, a situação política brasileira mudou de diversas formas. E os diversos entes desse processo democrático são importantes na consolidação da própria democracia. A questão trata sobre isso, a questão fala um pouco sobre isso e nos pergunta sobre a importância desse papel na situação atual. Vamos ler então o texto, interpretar o que está sendo colocado em jogo, para depois irmos para a pergunta. O texto nos diz o seguinte, não nos resta a menor dúvida de que a principal contribuição dos diferentes tipos de movimentos sociais brasileiros nos últimos 20 anos foi no plano da reconstrução do processo de democratização do país. E não se trata apenas da reconstrução do regime político, da retomada da democracia e do fim do regime militar. Data-se da reconstrução ou construção de novos rumos para a cultura do país, do preencimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o Estado. O processo de redemocratização brasileira, desculpem, no processo de redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuem para... Bom, vamos lá. A ideia que entra aqui em jogo é a seguinte, ao longo da luta pela democracia, ao longo da luta contra a ditadura, o que você tem é uma série de movimentos sociais que vão aparecer, desde os movimentos ligados às questões sindicais, movimentos ligados à questão de uma teologia da libertação no catolicismo, movimentos sem terra, movimentos operários mais diversos, movimentos dos estudantes em relação à ONU, você tem movimento feminista, movimento da saúde, você tem uma série de movimentos que estão ali em meio a essa luta pela democracia, em meio a essa luta por tentar dar base à democracia e por tentar reconquistá-la ao final da ditadura. E o que acontece? Quando você tem o processo de redemocratização, o que a questão está colocando em jogo é que a importância desses movimentos, a importância dos movimentos sociais no contexto atual brasileiro, não é só o fato deles terem retirado o poder da mão de uma dada cúpula militar e terem trazido à tona o processo democrático enquanto regime. Não é uma questão apenas de constituição do regime, de ganhar uma batalha e ter agora um novo regime. A ideia é que a democracia é um projeto que depende também da própria atividade democrática, da prática democrática. E esses movimentos ajudam nessa prática democrática. Quando você tem movimentos que estão ligados, em alguma medida, diretamente a questões do povo, esses movimentos servem como uma certa interligação entre o próprio povo e o Estado, entre o povo e o governo. E o fato é que o que isso acaba gerando é um modelo democrático aonde finalmente se entende que democracia não é apenas ir na urna e votar. Democracia não é apenas chegar num dia, no dia da festa da democracia, como se diz, e escolher dois, três, quatro candidatos. Democracia é um processo contínuo, um processo de luta e um processo de conquista, de conquistas em relação a essas lutas. Então, os movimentos sociais têm essa importante linguagem, essa importante participação. Eles têm esse papel de destaque porque eles servem exatamente como esse elo. Eles servem como isso que pode garantir que os processos democráticos continuem vigorando em seu ideal democrático, propriamente dito. Bom, vamos ver então aqui as opções, relembrando a pergunta. No processo de redemocratização brasileira, os novos movimentos sociais contribuíram para, letra A, diminuir a legitimidade dos novos partidos políticos então criados. Isso não é exatamente uma contribuição desses processos. Você tem, inclusive, dentro do contexto da democracia, durante muito tempo, uma força razoável em muitos dos partidos que são criados. Então, esses movimentos não diminuíram essa legitimidade. Tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. Olhem, isso parece aquilo que nós falamos, a ideia de que a democracia não se resolve em um único dia. Mas vamos ver as nossas outras opções. Difundir a democracia representativa como objetivo fundamental da luta política. Não, a luta política não é uma luta só pela democracia, mas pelas conquistas possíveis ao contexto da democracia. Então, letra D, ampliar as disputas pela hegemonia das entidades de trabalhadores como os sindicatos. Não, a busca aqui não é ampliar a hegemonia, não é escolher um grupo para que esse grupo seja hegemônico. E letra E, fragmentar as lutas políticas dos diversos atores sociais frente ao Estado. Não, não é um valor importante para o processo aqui, você tem uma luta completamente fragmentada. Portanto, nosso gabarito aqui, a letra B, tornar a democracia um valor social que ultrapassa os momentos eleitorais. É isso, galera. Espero que tenham compreendido. Até a próxima.